Música Sou apenas de tocar um milagre Viver em minha vida Minha fé vai me levar Onde o impossível torna-se real Meu milagre vim buscar Só você pode mudar minha história Já sorriu demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Já sorriu demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém que me ama Que me ama Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Já sorriu demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém que me ama Já sorriu demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém que te ama Que te ama Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Se eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Eu sei, serei curado Teu amor me alcançou Minha fé me salvou Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Aleluia, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Declare, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Declare, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Aleluia, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Aleluia, se eu apenas te tocar